Eram os lançamentos que vocês queriam ouvir, hein? E então, segura! Zez! Pensei que eu não sentiria Esse amor tão grande por você Mas eu me enganei E foi por você que eu me apaixonei Estou arrependido E ter mais uma chance pra voltar As palavras não consolam Sei que existe outro em meu lugar Aí, Didi! Bota o bagulho pra endoider! Eu sei que eu não sentiria Esse amor tão grande por você Mas eu me enganei E foi por você que eu me apaixonei Estou arrependido E ter mais uma chance pra voltar As palavras não consolam Sei que existe outro em meu lugar Parece uma mentira Que eu bati na porta da solidão Mas procuro uma saída E encontrei a chave da solução Sei que você Não segue seu coração Se dividir é teu amor e meu ódio Eu não consigo sair da solidão Sei que você Não segue seu coração Se dividir é teu amor e meu ódio Eu não consigo sair da solidão Matrix 10 Agora escute e preste muita atenção Essa gata é a mina que ilude o seu coração É, foi vacilar Ela entrou na sua vida Pois você não escutou Foi tortura e uma saída Tua fama de galinha Que só fez foi vacilar Uma dor nessa história Pois ela vai se casar É, agora sim Nesse caso eu dou a vida Se você só pensa nela Saia dessa meu amigo Agora eu te dou o conselho Pois você não tem que ir com seu amor Digo pelo amor e o ódio A gente só perde quando dá valor Pense mais um pouco Pois quando vejo estrela Vejo seu olhar Agora estou sozinho Pois hoje estou pagando Eu sei que você não segue seu coração Se dividir é teu amor e meu ódio Eu não consigo sair da solidão Sei que você não segue seu coração Se dividir é teu amor e meu ódio Eu não consigo sair da solidão Eu não consigo sair da verdade Tchau, tchau. Tchau.